Olá, pessoal! Hoje é dia de nós estudarmos o mandado de segurança na jurisprudência consolidada do STF. E para isso, eu selecionei 12 súmulas do STF que tratam especialmente do mandado de segurança. Bora lá fazer essa análise comigo? Para nós aproveitarmos ao máximo a nossa experiência de análise dessas 12 súmulas do STF sobre o mandado de segurança, é importante que nós sebamos de antemão o que é uma súmula. Uma súmula nada mais é do que o entendimento consolidado de algum tribunal sobre determinado assunto. Isso significa que toda vez que você encontrar uma súmula no site de um tribunal, seja o STF, seja o STJ ou qualquer tribunal de segunda instância, ali você estará encontrando a essência do entendimento de um tribunal a respeito de determinado assunto com jurisprudência consolidada. E a primeira das súmulas que nós vamos estudar sobre o OMS é a súmula 269 do STF que diz o seguinte O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança. Por quê? Porque o mandado de segurança, e olha o nome, mandado de segurança, é um tipo de demanda judicial da qual se extraem provimentos tipicamente declaratórios, em que se reconhece determinada situação jurídica, como por exemplo um ato ilegal, e também do qual se extraem provimentos mandamentais. Olha o nome, mandado de segurança. O mandamento, uma ordem para que o ato declarado ou reconhecido, ilegal ou inconstitucional, não seja praticado ou deixe de ser praticado. Portanto, do mandador de segurança, por sua característica primordial de ser uma ação com provimentos declaratórios e mandamentais, não se extrai, não é possível se extrair o provimento condenatório. Se você pretender a condenação, por exemplo, da União Federal a te restituir um valor cobrado a maior imposto, por exemplo, você não deve usar o OMS porque do OMS não se extrai um provimento condenatório. Por isso, não é viável a utilização do OMS como substitutivo da ação de cobrança. A outra súmula que nós vamos analisar é a 271, que diz o seguinte Concessão de mandador de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Em outras palavras, a súmula 271 do STF está explicando, com outras palavras, a essência da súmula que nós recém vimos, 269. As duas estão nos comunicando basicamente o seguinte Se você quiser cobrar valores pretéritos, não vale a utilização do OMS porque, repito, o mandador de segurança não é substitutivo da ação de cobrança e não serve, portanto, para se receber, para se buscar valores patrimoniais pretéritos. Se esse for o seu objetivo, o mandador de segurança não será a ação adequada. Provavelmente você deverá se valer de uma ação ordinária no rito ordinário. A outra súmula, a terceira súmula do Supremo Tribunal Federal que nós vamos analisar é a súmula 266, que diz o seguinte Não cabe mandador de segurança contra a lei e tese. Basicamente, o que nós precisamos fazer aqui é um link com as diferenças entre o mandador de segurança preventivo e o mandador de segurança repressivo. Como nós sabemos, no mandador de segurança repressivo, o ato que se considera ilegal já foi praticado e esse é o motivo pelo qual se impetra o mandado de segurança. No mandado de segurança preventivo, o ato que se considera ilegal ainda não foi praticado, mas se espera com grande certeza que ele será praticado. E aí sim entra em cena o mandado de segurança preventivo, aquele que previne a prática de um ato ilegal. Existe muita discussão, inclusive endoprocessuais, nas informações EMS, quando as autoridades coatoras indicam que, na opinião delas, o mandado de segurança que está sendo utilizado pela via preventiva está, na verdade, a discutir lei em tese. O que significa discutir lei em tese? Significa levar ao judiciário uma consulta sobre uma abstração. Levar ao judiciário uma demanda via mandador de segurança sem um problema concreto a resolver. É uma tênue linha divisória entre a lei em tese e o mandado de segurança preventivo. Mas, basicamente, a gente consegue identificar a viabilidade do preventivo e não a discussão de lei em tese quando a gente verifica, pelas provas anexadas inicial, que o ato, com grande precisão, com grande certeza, será praticado. E um exemplo que eu te dou é a cobrança tributária. Está previsto em lei e as autoridades administrativas não podem deixar de cumprir a lei. Então, a gente sabe que ali não há discussão de lei em tese e, sim, o mandado de segurança preventivo. A quarta súmula que nós vamos analisar é a súmula 267 do STF, que diz o seguinte Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição. Por quê? Porque, nesse caso, falta, e aqui vem uma lição de processo civil, falta o chamado interesse de agir. A necessidade do provimento judicial não se evidencia quando a pessoa pode ainda discutir na via administrativa, via recurso ou correição, o ato que ela considera ilegal. Temos também, como quinta súmula, a súmula STF 304, que diz o seguinte Decisão denegatória de mandador de segurança Não fazendo coisa julgada contra o impetrante não impede o uso da ação própria. Note que a expressão que se usa no início é Decisão denegatória de mandador de segurança. E aqui depois a vírgula entra em uma condição Não fazendo coisa julgada contra o impetrante. Por quê? E aqui a gente tem que lembrar daquelas questões que abordamos em outro vídeo da nossa playlist sobre direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele que você consegue comprovar você consegue comprovar os fatos com toda a documentação que você predispõe quando você protocola a petição inicial. Quando você não tem toda a documentação e precisa produzir provas a mais o que vai acontecer se você se arrisca pela via do mandador de segurança sem todas as provas pré-constituídas? O que vai acontecer é que o juiz a juíza vai denegar a segurança por ausência de direito líquido e certo. Isso não faz coisa julgada no caso concreto. Por quê? Porque não se está analisando o mérito da demanda e sim a questão do direito líquido e certo um pressuposto uma condição para o cabimento do próprio MS. E essa fúmula está dizendo basicamente o seguinte se você em PetroMS não tinha todas as provas recebeu como resposta do judiciário uma denegação de segurança por ausência de direito líquido e certo você pode usar por exemplo uma ação ordinária para discutir o mesmo assunto e lá produzir as provas. temos também a súmula STF 429 que diz o seguinte a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandador de segurança contra a omissão da autoridade. E aqui vem óbvio nós estamos tratando não de um ato praticado por autoridade que aí sim o efeito suspensivo faria sentido como ausência de interesse de agir para a fim de MS. mas aqui é um sinal trocado o ato não foi praticado pela autoridade então se já não houve a prática do ato da autoridade o efeito suspensivo na via administrativa não resolve o problema da parte interessada e portanto o MS é sim cabível nesse caso. A súmula STF 430 diz o seguinte pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para a mandadora de segurança. Note que a palavra é interromper o prazo e lembre-se que no mandado de segurança o prazo para a impetração é decadencial e claro tem todas aquelas diferenças de decadência e prescrição e todas as vezes que nós estamos falando de decadência o prazo decadencial não se suspende e não interrompe. Essa é a razão de existir dessa súmula 430 do STF. A súmula 512 diz o seguinte não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandador de segurança. Por quê? Justamente pelo fato de que no mandador de segurança não é viável o provimento condenatório não se condena ao pagamento de honorários e advogatícios basicamente porque lembrando no OMS nós temos apenas provimentos declaratório eventualmente constitutivo e muito previsível e evidente o provimento mandamental. O condenatório não é viável no OMS portanto não cabe condenação de honorário de advogado na ação de mandador de segurança. A súmula 629 diz que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidades de classe em favor dos associados independe da autorização destes. E aqui entra em cena um assunto que nós sabemos muito na nossa playlist que é a questão da legitimidade extraordinária no caso do mandado de segurança coletivo. legitimidade extraordinária com assento constitucional prevista no artigo 5º inciso 70 da Constituição as entidades que estão ali previstas partidos políticos entidades de classe associações legalmente constituídas e sindicatos podem impetrar mandado de segurança em defesa de direitos de seus associados. Por se tratar de uma legitimidade extraordinária não é necessária a autorização dos sindicalizados dos associados dos membros daquela entidade. E a súmula 630 diz que a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão vinculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. O óbvio já que nós estamos tratando de legitimidade extraordinária por óbvio evidente que como o sindicato associação ou o partido atua em nome próprio defendendo o direito alheios a entidade pode sim tratar de direitos inerentes apenas a uma parte da categoria. Por exemplo um sindicato que impetra o mandador de segurança discutindo por exemplo provimentos de aposentadoria cuja decisão beneficiará apenas os sindicalizados já aposentados. a súmula 631 diz que extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetente não promove no prazo assinado a citação do litisconsorte passivo necessário. Qual é a chave para a gente entender essa súmula? A questão do litisconsórcio. Se nós temos aqui um litisconsórcio passivo que é necessário não está no campo de opção da parte providenciar ou não a citação dessa pessoa ou da entidade. é absolutamente importante e necessário incondicional que a citação seja efetivada para se estabilizar a relação processual da forma como ela deve ser estabilizada. Se a parte não produzir a citação do litisconsorte passivo necessário evidentemente o mandado de segurança tem que ser extinto e não julgado no mérito. A súmula 632 julga constitucional lei que fixa prazo de decadência para impetração do mandado de segurança. O prazo de decadência sempre esteve previsto em lei ordinária existia uma discussão muito grande no judiciário como um todo que chegou ao Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade de uma lei ordinária que limita o uso de um instrumento de garantia de um remédio constitucional. E o Supremo Tribunal Federal nessa súmula entendeu e consolidou o entendimento de que a fixação de prazo decadencial para a MS ainda que feito por lei ordinária é constitucional. E assim a gente termina essa análise de 12 súmulas do STF sobre o MS eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo e especialmente instrutivo para você. Obrigado por tua atenção nos vemos na próxima até breve. Tchau, tchau.